Olá pessoal, chegando pra gente aí um Renault Logan 3 cilindros, o carro está falhando bastante, com alto consumo de combustível, vou mostrar pra vocês aí como foi feito o serviço aí nesse veículo e também o antes e o depois, se você gostar, deixa um like pra gente, inscreva-se no canal, aciona o sininho com as notificações e vem pra Marcos Carro. Olá amigos, nosso canal Marcos Carro, chegando pra gente mais um, mais um Renault Sandero 1.0, 12 válvulas 3 cilindros, carro com falhamentozinho simples, tá? E o cliente trouxe pra gente, é também um inscrito aqui do nosso canal no YouTube, trouxe pra gente aqui e eu gostaria de compartilhar pra vocês esse diagnóstico e a solução do problema também, tá? Vamos lá, se você gostar, como a gente pede sempre, deixa pra gente aqui, se inscreve no canal, deixa um like e aciona o sininho com as notificações e vamos lá, vamos pro vídeo aí, rapidinho depois da vinheta mais rápida que tem aqui na plataforma. Já de frente pro cofre do motor, a gente encontra aqui já um carro desmontado, tá? Acendi, apagava a luz de multifunção, então, trouxe o carro até a nossa oficina, a gente entramos aí, ó, medindo a compressão do cabeçote, tá com 12,5, tá com a compressão excelente, tá? Aí, ó, 12,5, compressão excelente, só que nós pegamos aqui, ó, via osciloscópio, vamos virar aqui a câmera, ó, osciloscópio, nós pegamos aqui, ó, uma frequência, um encurtamento, tá, pessoal, um encurtamento de vela, nós viemos aqui, desmontamos e confirmamos esse encurtamento de vela, olha lá, vai, olha lá, agora sim, ó, olha como é que ficou, tá vendo o encurtamento que tá? Então, olha o gap de vela como tá afastado aí, tem o encurtamento, porque já tá desgastado dessa vela, olha aqui, ó, quanto flash houve, tá vendo? Então, nesse caso aqui, é, substituição das velas e olha aquele problema crônico, se você ainda tem um 3 cilindros e ainda não teve esse problema, não se preocupe, você vai ter ainda, tá? Não se preocupa não, vai chegar a tua vez aí, se chegar a tua vez, já anota aí, ó, 21-992-0511-45, faz um contato com a gente, traz o teu carro aí pra gente consertar também, tá vendo aqui, ó, a bobina de ignição cheia de óleo, é devido um vazamento na tampa de válvula, no primeiro cilindro, tá? Então, não tem como consertar isso aqui, se não trocar a tampa de válvula. Então, hoje nós estamos fazendo um diagnóstico bem completo, vamos lá pro lado do laboratório lá, e eu vou mostrar pra vocês lá no laboratório que, é, como estão os bicos e atores e como ficou o corpo de borboleta que nós retiramos daqui, ó, tá? Os bicos e o corpo de borboleta. Aqui, pessoal, ó, estão os injetores, tá vendo? Tudo limpinho, tá? Equalizado, já vai, ó, tudo limpinho, em flauta, já vai voltar pro carro, olha que coisa linda que ficou esse corpo de borboleta, ó, zero. Aí, equipe deu um trato, a gente vem pra cá, ó, de ver como é que ficou equalizado os bicos, perfeito. Agora, vamos voltar com isso tudo lá pro carro daqui a pouco, pra gente poder montar, tá? Tudo lá no carro e trocar aquela tampa pro carro ficar 100%. Aqui, pessoal, foi o que saiu do, aqui foi o que saiu do carro, tá, pessoal? Isso aqui, ó, tá, filtro de ar, ó, as bobinas de ignição, tudo original, tá, pessoal? Ó, filtro de ar sujo, que saiu, ó, como eu mostrei pra vocês no início, ó, filtro de ar sujo, as bobinas de ignição que foram trocadas, as velas de ignição que foram substituídas, tá, pessoal? A tampa de válvula, olha as bobinas, todas ruins, ó, cheio de óleo. E aí, olha aí, a tampa de válvula aí, ó, tá vendo? Tudo isso aí saiu, isso tudo fica pra entregar pro cliente, pra ele ter a clareza do que foi feito no carro. Ele, tá? E vamos lá pra montar no carro agora. Pessoal, aqui, ó, todo o sistema do motor montado, ok? Tudo montadinho, direitinho. Olha lá, a tampa montada, tampa nova, pessoal, olha aqui, ó, tampa novinha, beleza? Aí, tudo organizadinho, todos os fios passando dentro dos seus, tá, seus dutos certinho, ó, tá vendo? Tudo original, você viu que a originalidade do carro ficou a mesma, ó, todo o sistema passando direitinho, beleza? É, corpo de borboleta limpo, como nós mostramos, bico de jetor limpo, é, o válvulas de jetoras, filtro de ar tá aqui dentro, pessoal, tá zero bala, novinho, novinho mesmo, olha que coisa linda, ó. Aí, ó, aí, ó, que coisa linda, viu? Novo, filtro de combustível zero, galera, zero, tá? O sistema de arrefecimento já tinha feito em outra oficina, já tá prontinho, tá? Olha lá, a cola ali, ó, não tem acesso de cola, a cola foi a medida correta, não tem nada vazando mais na tampa, as bobinas são novas, tá? Três velas de ignição nova também, então, é, como pode dar um serviço desse errado? Não tem como dar errado um serviço desse, pessoal, porque um serviço prestado com bastante atenção, com bastante cuidado, tá, com bastante disciplina, é, dando torque nos parafusos de forma correta, todos os parafusos que saíram, entraram no carro, não tem aquele negócio de tá faltando parafuso aqui ou ali, não, todos os parafusos que saíram, entraram no carro, carro tá bacana, uma coisa que me chamou a atenção, um antigo proprietário, olha que coisa top, pessoal, eles pediram para fazer uma proteção, para proteger aqui, ó, ó, a central de ação elétrica foi feita de alumínio, olha lá, os fichos da central lá, ó, normalmente num carro desse daqui, você vai ver que os fichos estão todos expostos, aqui, ó, olha que caixa bacana de alumínio, ó, fizeram uma blindagem aqui, ó, tá, só a parte do aço dela mesmo, que ficou para trás, ou seja, não tem como entrar água por aqui, geralmente quando lavam-se o motor, né, recomendado pelo fabricante duas vezes no ano, é, quando lava, dependendo do tipo de, de, é, de química que jogaram no motor aqui, ele não entra mais aqui, ó, que ele blinda aí, joga para cá, e aí cai do cabo para cá, ficou uma coisa muito bacana, sabe, é, uma proteção muito top, não sei quem fez isso, mas quem fez, vou falar uma coisa para vocês, muito top, tá, aí, é pegar esse molde aí, ó, depois tu printa aí, tira uma foto, você tem um carro desse aí, vai ter que sair isso aqui, ó, essa caixinha do, do, onde fica aqui, é, o filtro de ar, essa caixa tem que sair fora, para ter o acesso aqui, ó, pessoal, mas ficou blindado, ficou muito bacana, então vale muito a pena aí, é, é, pedir para fazer, aí você que costuma lavar o motor aí, ó, para ser um danificado central do seu carro, do restante, pessoal, olha aí, serviço todo feito certinho, olha que bacana, tá, nada sujo, tudo limpinho, ó, depois a gente vai dar uma, vai passar aqui um, tá, um produto que a gente tem aqui, tá, é, desgraxante, vamos bater aqui com, com compressor, com jato de ar em tudo aqui, deixar esse motor mais limpo do que tá, para a gente entregar um carro confiável para o nosso cliente, agora, nós vamos apenas ligar a chave, por que que vamos ligar a chave? Porque a secagem da cola é de 12 horas, não se pode colocar, tá, colar a tampa, então já ligar o motor, isso não existe, tá, pessoal? Não existe isso, tá, trocou a tampa, tem que esperar, aguardar o tempo de secagem, a gente aciona a chave aqui, ó, você vai ver que vai liberar a partida aqui, ó, ó, liberou, tá vendo? Essa luz, ela ficava o tempo todo ligada, ela não desligava hora nenhuma, agora sim, agora ela já desliga e amanhã, na parte da manhã, nós vamos dar partida nesse carro e ele vai estar funcionando de forma correta, ok? Então, esse foi mais um vídeo feito aqui, tá, na oficina Marcos K, é, passando agora para vocês aqui, no nosso canal Marcos K Injeção Eletrônica, então aí, se você tiver um veículo desse, 3 cilindros, é, 1.0, 8 válvulas, 1.0, 1.6, 8 válvulas, 1.6, 16 válvulas, 1.0, 16 válvulas, ou 1.0, 12 válvulas 3 cilindros, pode trazer para a gente, tá, aqui, ó, Marcos K Injeção Eletrônica, olha que foto que tem ali, ó, olha lá, é, é um renozão lá, ó, tá vendo? E é o que nós temos lá no nosso canal aqui, ó, a alma da oficina é o diagnóstico, beleza? Se você gostou do nosso conteúdo aí, pessoal, deixa um like para a gente, que fortalece bastante o nosso canal, tá, deixa um like para a gente, essa é a nossa oficina, ó, tá, deixa um like para a gente, se inscreva aqui no canal e aciona aqui em cima o sininho com todas as notificações e até a próxima reparação automotiva, não leve o seu carro em qualquer lugar, vem para melhor aqui, ó, vem para Marcos K. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?